Vamos Vadiar Vadiar quem vem da Bahia, vadiar quem vem de Angola, vadiar até quem vem do lado de lá Vadiar quem vem da Bahia, vadiar quem vem de Angola, vadiar até quem vem do lado de lá E ora vamos lá, vamos vadiar seu moço, que a festa não tem hora pra acabar Vamos vadiar seu moço, que a festa não tem hora pra acabar Vadiar quem vem da Bahia, vadiar quem vem de Angola, vadiar até quem vem do lado de lá Vadiar quem vem da Bahia, vadiar quem vem de Angola, vadiar até quem vem do lado de lá E a Rwanda, vadiar quem vem da Bahia, vadiar quem vem de Angola, vadiar até quem vem do lado de lá A festa já tá começando, tambores vem anunciar E hoje aqui nesse terreiro, vem gente de todo lugar Então vamos lá, vamos vadiar seu moço Que a festa não tem hora pra acabar Vamos vadiar seu moço, que a festa não tem hora pra acabar Vadiar quem vem da Bahia, vadiar quem vem de Angola Vadiar até quem vem do lado de lá de Aruanda Vadiar quem vem da Bahia, vadiar quem vem de Angola Vadiar até quem vem do lado de lá A festa já tá começando, tambores vem anunciar E hoje aqui nesse terreiro, vem gente de todo lugar Então vamos lá, vamos vadiar seu moço Que a festa não tem hora pra acabar Vadiar quem vem da Bahia, vadiar quem vem de Angola Vadiar quem vem da Bahia, vadiar quem vem do lado de lá Vadiar quem vem da Bahia, vadiar quem vem do lado de lá A festa já tá começando, tambores vem anunciar Que hoje aqui nesse terreiro, vem gente de todo lugar Então vamos lá, vamos vadiar seu moço Que a festa já tá começando, vadiar quem vem da Bahia, vadiar quem vem do lado de lá Vadiar quem vem da Bahia, vadiar quem vem de Angola Vadiar até quem vem do lado de lá de Aruanda Vamos vadiar quem vem do lado de lá Vamos vadiar seu moço Que a festa já tá começando, vadiar quem vem do lado de lá Vamos vadiar seu moço Que a festa já tá começando, vadiar quem vem do lado de lá Que a festa já tá começando, vadiar quem vem do lado de lá Vamos vadiar seu moço Que a festa já tá começando, vadiar quem vem da Bahia, vadiar quem vem da Bahia, vadiar quem vem de Angola Vardeia até quem vem do lado de lá Vardeia que vem na Bahia Vardeia que vem de Angola Vardeia até quem vem do lado de lá